Faça isso e você nunca mais vai querer comprar cappuccino cremoso e extremamente saboroso. Vem comigo! Aqui em um potinho nós vamos colocar 3 colheres de sopa de café solúvel, 3 colheres de chá de chocolate em pó ou achocolatado, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de canela, também vamos colocar 13 colheres de sopa de leite em pó, preferencialmente um instantâneo. E também 5 colheres de sopa de açúcar. Estou utilizando o refinado, mas também pode ser o cristal. Preferi o refinado para ficar mais delicada a nossa misturinha. Mistura agora tudo muito bem. Então vamos pegar e passar por uma peneira. Isso é para retirar qualquer grão que esteja aglomerado de açúcar ou de chocolate em pó. Se sobrar o café solúvel, não tem problema. Se ficar só o café solúvel na peneira, você volta ele para a misturinha. Pessoal, esse caputino fica simplesmente sensacional. Você pode aí guardar no armário e sempre que quiser consumir um caputino quentinho, vai ter à mão. É melhor que o do mercado. E sério, fica bem mais barato se você fizer das contas aí na sua casa. Agora, depois de passar pela peneira, ficou assim. Agora, nós vamos precisar de um potinho para armazenar. Estou colocando em um de vidro, mas também pode ser um de plástico. O importante é que esse pote tenha tampa, tá bom? Essa nossa misturinha tem que ficar tampada, senão a validade vai diminuir. Não pode entrar em contato com nenhum tipo de umidade. Agora, é só você tampar, armazenar. E sempre que quiser tomar um caputino quentinho, é só você colocar uma colher de sopa numa xícara para cada 60 ml de leite quente. Essa minha xícara é grande, então coloquei duas colheres de sopa e em torno de 130 ml de leite. Pessoal, é simples assim. E o seu caputino caseiro já vai estar prontinho. Lembrando que o leite tem que estar quente, tá? Esse caputino fica saboroso e com aquela espuminha que todo mundo ama. Me conta se você já conhecia essa receita. E se chegou até aqui, também me conta de qual cidade me assiste e quero saber até onde o meu vídeo chegou. Que terminando aqui, vou passar para te mandar um super beijo e um grande abraço. Ah, e também me dê uma nota de 0 a 10, avaliando essa receitinha que eu trouxe hoje. Espero muito que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no vídeo de amanhã. Um abraço!